Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo de hoje, Libertos do Poder das Trevas. Nosso versículo inicial se encontra em Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses 1, 13. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir rapidamente aos abençoados que estão assistindo pela gravação. Quero convidá-los a se inscrever em nosso canal no YouTube, marcar o sininho para vocês receberem as notificações. Não deixe de fazer isso. Se inscreva, marque o sininho. Eu quero convidar você a conhecer os links que estão na descrição desse vídeo. Tem diversos links importantes. Tem, por exemplo, o link de nossos estudos em áudio. Você pode ouvir os nossos estudos no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts. Existem muitas plataformas que estão com nossos estudos em áudio agora. Então, tem um link aí onde você acessa todos os estudos em áudio. Nós estamos alimentando o nosso canal em áudio. De áudios, aos poucos. Tem também um link da nossa livraria, onde você pode ler gratuitamente os nossos livros. Pode ler, espalhar, divulgar, imprimir. Fica à vontade. Os livros estão disponíveis para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem o nosso canal no Telegram também, para você receber no seu celular as notificações. Tudo o que nós postamos, nós colocamos lá em primeira mão, no Telegram. Então, instala o Telegram no celular, clica no link aí com o celular para você acessar o nosso canal e receber as nossas notificações, tá bom? E se você sente o desejo, gosta do nosso trabalho e deseja nos apoiar voluntariamente, aqui embaixo do vídeo no YouTube também tem o link, Seja um Semeador. Semeador, tá? Já fica aí a nossa gratidão pelo seu apoio. Vamos ler então Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Preciosa Igreja do Senhor Jesus, povo santo de Deus, amados do Pai, abençoados com toda sorte de bênçãos. Vocês podem observar aqui no primeiro versículo, Ele nos libertou. Observe que Paulo fala que foi algo que já aconteceu, ao contrário do que alguns que pregam até hoje, que nós ainda temos que lutar contra uma suposta treva, vamos dizer assim, né? Vamos lutar contra as trevas, vamos fazer uma campanha, vamos passar um óleo na cabeça, vamos jejuar, isso e aquilo. As trevas, na verdade, que existem hoje, lamentavelmente, são as trevas no conhecimento. São as pessoas que têm o conhecimento apagado, entre aspas, né? Ou seja, não têm os olhos iluminados. O apóstolo Paulo diz que o conhecimento da graça é uma iluminação dos olhos, né? Ele fala, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Não é interessante isso? Ou seja, para você saber, conhecer, ter o entendimento do Evangelho, você tem que ter os olhos iluminados. Isso é uma obra do Espírito Santo que é feita pela palavra. O Espírito Santo, ele utiliza a palavra como um instrumento para que haja revelação em nosso entendimento e nossos olhos sejam iluminados. Uma vez que há luz nos olhos do entendimento, obviamente não há escuridão, porque a luz, ela espanta a escuridão. O fato é que a libertação genuína já foi feita. Nós fomos libertos do império das trevas definitivamente. Ou seja, aqueles, na verdade, né? Aqueles irmãos que estavam lá antes da cruz estavam presos nesse poder das trevas. Estavam presos. E eles foram libertos desse poder de trevas. Nós fomos libertos, vamos dizer assim, indiretamente. Ah, como assim, cristiano, indiretamente? Porque, na verdade, nós nunca estivemos no império das trevas. Nós já nascemos na graça. Mas nós fomos libertos indiretamente justamente porque nós não alcançamos aquele império de trevas, não vivemos naquele momento. Então o Senhor nos livrou de passar por aquilo. Entende? Então quem viveu antes da cruz foi liberto de fato, porque estava lá preso, foi liberto das trevas. Nós fomos libertos indiretamente, porque nós não passamos por ele porque Jesus aniquilou aquele império de trevas antes do nosso nascimento. Então nós hoje que nascemos na graça, nascemos já depois das profecias consumadas, da graça estabelecida, nós tivemos o privilégio de nascer livres totalmente do império de trevas, a não ser do ponto de vista do conhecimento. Mas isso é um outro assunto, porque nós nascemos sem conhecer a graça. Ninguém nasceu conhecendo o evangelho da graça. Então o Senhor permitiu que nós alcançássemos o evangelho em algum momento de nossas vidas, cada um em seu momento distinto. uns, eu no caso fiquei pouco mais de 20 anos no sistema religioso, a minha esposa ficou alguns anos também, tem alguns irmãos que participam conosco, que uns dizem que ficaram 40 anos, 30 anos, teve um abençoado, que nos escreveu, falou que ficou 70 anos no sistema. Ou seja, ele nasceu lá e passou praticamente quase que a vida toda. Mas aprove Deus que ele recebesse a graça com pouco mais de 70 anos de idade. E está feliz da vida com isso. Então isso é um tipo de libertação das trevas. Mas como eu disse, em termos de conhecimento. Agora as trevas verdadeiras, elas foram vencidas por Cristo. Lá na cruz. Então aquele povo lá foi liberto. Nós fomos libertos indiretamente. Então, amados, nós estamos sem nenhum tipo de prisão, especialmente nós que conhecemos a palavra da graça. Porque o império de trevas, o poder das trevas, era um poder terrível, amados. Era um poder que separava o povo de Deus, literalmente. Era uma separação, havia uma inimizade, havia um divórcio de Deus com a sua criação e com o seu povo eleito. A palavra poder ou império, algumas versões aparecem império das trevas, outras aparecem poder das trevas, essa palavra poder ou império no grego vem do grego exousia, ou exousia, ou exousia, que significa o poder de um Estado. Olha só que coisa tremenda. Imagina só, nós, no caso aqui, vivemos, a maioria, claro que tem muitos irmãos que estão aí fora do Brasil, tem irmãos que nos acompanham da Alemanha, da Suíça, de Portugal, de Moçambique, enfim, dos Estados Unidos, tem muita gente que nos acompanha fora do Brasil. Mas vamos dar um exemplo aqui do Brasil. Nós que moramos no Brasil estamos submetidos ao Estado brasileiro. E é um Estado pesadíssimo, diga-se de passagem, com impostos pesados, um Estado pesado, que o Estado brasileiro amado é um dos mais pesados do mundo, é o que arranca o couro mesmo do povo brasileiro. Isso há muitos anos. O governo atual, agora, me parece que tem uma visão um pouco menos estatal, querendo diminuir um pouco o Estado, que é muito pesado. Então, nós temos um Estado pesadíssimo e estamos submetidos a ele. Todo mundo que mora aqui no Brasil está submetido ao Estado. O Estado exerce o quê? um poder, um domínio sobre as nossas vidas. Você não pode fazer o que o Estado não lhe permite. Você tem que dar ao Estado aquilo que ele exige de você, no caso, os impostos, uma exigência. Por isso que o nome é imposto, porque é algo imposto mesmo. Você tem que dar. Então, é um poder exercido. Então, você vê que o sentido aqui do poder das trevas era esse. Era como um Estado pesado em cima do povo, submetendo ao povo aquela realidade de escuridão. Infelizmente, meus amados irmãos, muitos hoje querem ressuscitar e até conseguem, de certa forma, vamos dizer assim, ressuscitar esse poder das trevas. Mas, irmão Cristiano, como assim eles conseguem? Porque o que é trazer os conceitos daquele império de trevas para hoje? Fala a verdade. O que o sistema diz? O sistema religioso não diz que você tem que pagar o preço para ser salvo? Que você ainda não é salvo? E tem que lutar para ser? Ou alguns dizem que já é salvo, mas tem que lutar para não perder a salvação? O sistema diz ou não diz isso? Então, o Estado de não salvo era lá nas trevas. entende? O Estado de não salvo era lá. Antes da cruz em especial. Nós, em graça, estamos no Estado de salvos, de agraciados, de abençoados, mas eles insistem em trazer aquele conceito para cá. Dizem que as pessoas têm que cumprir a lei de Moisés. Por isso que muitos vivam aí nos jejuns. O pessoal diz que jejum é obra da graça, mas não é. Então, muitos estão nos jejuns, nos sacrifícios, nos montes, comendo páscoa que eles chamam de santa ceia, que é essa tal santa ceia que sequer existe na Bíblia. Esse conceito de santa ceia que o pessoal toma todo mês, um pedacinho de pão, um golinho de suco, de vinho, sei lá, isso não tem na Bíblia. Isso aí. O que eles fazem é uma caricatura da Páscoa. Sabe, algo inspirado na Páscoa acaba sendo indiretamente a própria Páscoa, ressuscitada, entre aspas. Então, eles ficam ressuscitando esses conceitos de jejum, de dízimo, de sacrifício, de perder salvação ou de não ser salvo, no caso. E fazem o povo viver debaixo da Torá, porque tem que viver a Torá, não pode comer esse tipo de comida, não pode comer aquele outro, e tem que ser assim, tem que usar barba, não tem que usar barba. Fica essa disputa. E guardar sábado, principalmente. As pessoas, algumas pessoas, alguns grupos que se dizem cristãos, têm uma gana tão grande, um desespero tão grande em cumprir a lei, especialmente no aspecto do sábado. No estudo passado nosso, domingo passado, se eu não me engano, eu falei disso. Nosso assunto foi sobre o descanso. Então, eu dei ali uma pequena palinha sobre essa questão do sábado. Assiste lá o estudo passado, domingo passado. O link sempre fica aqui embaixo do vídeo. Todos os nossos estudos, amados, têm o link do estudo anterior embaixo do vídeo no YouTube. Então, as pessoas vivem achando que o descanso é um dia de 24 horas, que eu tenho que seguir a Torá, que eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso andar assim, não posso andar assado, eu tenho que cumprir mandamento de homens. Tudo isso é o quê? É a ressurreição, entre aspas, do Império das Trevas. Eles ressuscitam as trevas e trazem para os dias de hoje misturam as trevas com a igreja. A igreja de Jesus Cristo no mundo está misturada com as trevas diante da cruz. Aquele poder estatal das trevas. Aquele poder de domínio das trevas. O sistema religioso ainda vem ressuscitar isso. Amado, teve um irmão, até uma pessoa que eu não conheço, fez um comentário em um dos nossos vídeos, até elogiou, falou assim, irmão, gosto muito dos seus estudos, mas, irmão, sei lá, eu acho que o sistema religioso não é essa maldição toda que o irmão diz, não. Como assim não é, meu irmão? Como não é? Olha, amado, veja bem, eu até entendo, obviamente, que há pessoas bem intencionadas lá no meio do sistema. Eu digo isso pela minha vida. Eu posso falar por mim, não é? Eu estive no sistema, eu me considero uma pessoa bem intencionada desde aquela época do sistema. Porque eu não pregava querendo enganar ninguém, eu achava que eu estava na verdade. Assim, certamente, como todos vocês que estão aí. Então, há pessoas bem intencionadas lá, mas, quando eu digo que o sistema é uma maldição, não são as pessoas, é a ideia do sistema. São as cabeças. Abençoados, a maioria desses cabeças do sistema aí, eles não têm nada de Deus. Um ou outro também é bem intencionado e tal, mas a maioria não tem nada de Deus. Muitos desses líderes religiosos conhecem a graça, mas não pregam, porque eles sabem que a graça não é interessante para eles. Porque a graça liberta o povo. A graça mantém o povo longe das garras deles, dos enganos deles. não é financeiramente interessante para eles. Então, os líderes, de maneira geral, eles são mal intencionados. Não todos, mas de maneira geral. Agora, o povo não. O povo está enganado. Então, essa liderança, esse pensamento, esse raciocínio religioso, fica ressuscitando esse poder das trevas, sendo que o povo de Deus já foi livre. Então, como que alguém pode dizer que não é tão maldito assim? Não, mas o sistema religioso é maldito sim. Justamente por trazer esse tipo de conceito do império de trevas para os nossos tempos. O império de trevas foi destruído, vencido por Jesus. E nós temos que propagar essa verdade. Nós não podemos tapar o sol com a peneira e enganar o povo. Temos que abrir a boca e falar a verdade. O império de trevas foi destruído. Mas o sistema insiste. Como eu falei, jejum, sacrifícios, dízimos, sábados, e estou em pecado. Isso não é verdade. Pensa aí. O que mais o sistema religioso bate, o assunto que eles mais batem é o pecado. Porque está em pecado, que tem que se arrepender, que tem que fazer a campanha, tem que confessar para o padre, e tem que passar um óleo, e tem que tomar santa sede, e tem que jejuar para tirar o pecado, e batiza uma vez, batiza duas vezes. Eu fui batizado três vezes, batizado entre aspas, três vezes. Na igreja católica, na igreja pentecostal, depois na igreja batista, que a batista não aceitou, não aceitou o batismo católico, obviamente, e muito menos o pentecostal. E aí a batista foi lá e me batizou de novo. três batismos em águas, e na verdade eu já tinha sido batizado lá na cruz. Porque eles querem ficar tirando o pecado do povo hoje. Com cerimônias, com pagar preço, com banho. Não, o pecado foi tirado lá na cruz, irmão. O Senhor derrotou esse império de trevas, onde o principal agente das trevas era o pecado. Era o pecado. Pecado, carne e lei. Tudo junto. A Bíblia não diz que a lei estava enferma pela carne? Então, havia o pecado, havia a lei que era a força do pecado, não é o que Paulo fala? A lei que é a força do pecado. Então, havia o pecado, havia a lei que era a força do pecado, por quê? Porque a lei imputava o pecado, ela atribuía o pecado. Então, havia o pecado, a lei que era a força do pecado, e a carne que agia tudo isso, porque o pecado já está na carne. O desejo da carne. Entende? Tremendo isso, não é? Então, você pergunta assim, irmão cristiano, quando que foi inaugurado então o Império de Trevas? Obviamente, com a entrada do pecado no mundo. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Percebe? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, quando diz lá, todos pecaram, é por quê? Porque nasceram debaixo do pecado, submetidos ao pecado. Então, diz todos pecaram. Ou seja, todos estavam debaixo do Império das Trevas. As Trevas entraram no mundo por meio do pecado do primeiro homem. Então, ali foi a inauguração do poder, do Estado, do Império das Trevas. A Treva é o quê? Treva é a escuridão. A escuridão te remete a quê? A ausência de Deus. Porque Deus é a luz. Concorda? Onde está a luz, não tem escuridão. Agora, se a luz se afasta, a escuridão prevalece. Então, quando diz Império de Trevas, é isso. É o afastamento de Deus. Porque o pecado entrou no mundo e Deus não se relaciona com o pecado. Logo, houve o quê? Uma separação, um divórcio de Deus com a sua criação. A criação como um todo e os eleitos, obviamente, o povo de Deus. Houve uma separação. Isso resultou o quê? Num poder de Trevas. Porque a luz se afastou. Entende? Então, a partir do momento que o primeiro pecado entrou no mundo, entrou o poder da escuridão. O afastamento de Deus tomou conta da criação. Por isso que a criação se tornou amaldiçoada. Gênesis 3, 17. Só para pontuar o que a gente está falando aqui. E ao homem disse, o primeiro homem pecou, então o Senhor disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Olha aí. Quem recebeu a incumbência foi o primeiro homem. A mulher não recebeu a incumbência. Foi o primeiro homem. Por isso que o pecado foi dele. Ele deu ouvidos à mulher e comeu do que Deus falou que não deveria. Então Deus falou, agora a terra, a criação, no caso, é maldita por tua causa. Em nosso estudo de escatologia, nós já estudamos sobre a terra, sobre a criação de Deus, porque muitos dizem que a terra vai ser destruída, que vai haver um apocalipse destruidor, e não tem nada disso, é uma bobagem. Nós estudamos, fica aí o convite para você assistir, acesse o nosso canal aí e você vai encontrar o link da escatologia consumada. Acesse aí a playlist. Eu vou deixar aí embaixo do vídeo aqui no YouTube. Escatologia consumada. Nota aí para mim, abençoado, para eu não esquecer. Escatologia consumada. Eu vou deixar o link de todos os estudos, para vocês acompanharem. Um deles fala sobre a terra e sobre a restauração que o Senhor já fez. Porque o Império das Trevas tomou conta da terra, da criação e dos eleitos de Deus, mas o Senhor reconciliou consigo de novo a sua criação e acabou com o Império de Trevas. Então, você não pode ressuscitar as Trevas de novo, amado. O sistema traz essa maldição para o povo. Vocês acham que é por acaso que Paulo diz que aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição? Não é por acaso que o apóstolo falou isso? É porque quando se coloca debaixo da lei, você ressuscita tudo. O pecado, porque a lei é a força do pecado, consequentemente você ressuscita o Império de Trevas e faz com que o povo viva na escuridão. Só que é uma escuridão, como eu falei no início, de conhecimento. A obra da lei faz você ficar submetido ao engano, você não enxerga o Evangelho, você fica bitolado em mandamentos de homens e fica debaixo de maldição. Aqui, a maldita é a terra por tua causa. Pecado. Pecado trouxe maldição. A lei era a força do pecado. Então, como alguém pode querer viver debaixo de lei abençoado? Qual o sentido disso? Então, quando o primeiro homem pecou lá, fez com que o pecado entrasse no mundo, consequentemente houve uma separação de Deus e, consequentemente, a isso. Houve uma escuridão, como eu expliquei agora há pouco, Deus é a luz, a criação foi separada de Deus e então entrou a escuridão. Nós entendemos isto de maneira metafórica da seguinte maneira. O homem foi criado no sexto dia, correto? Esses dias não são dias de 24 horas, literalmente. É bom que se diga isso. O homem foi criado no sexto dia da criação, independentemente do período que seja esse sexto dia, mas nós entendemos, usando como metáfora esse dia, que esse dia da maldição foi o sexto dia, foi da criação do homem e do pecado até a cruz. Oh, Cristiano, como assim? É metafórico, tá, amado? O sexto dia foi o dia que o pecado entrou no mundo. Ou seja, o sexto dia foi o dia da escuridão. Essa escuridão foi de Adão até a cruz. Na cruz, o sétimo dia foi inaugurado. Nós usamos essa metáfora de que na cruz foi meia-noite, vamos dizer assim, foi meia-noite, o sétimo dia foi inaugurado. Entende? O Senhor morreu, depois ressuscitou, o sétimo dia, que é o dia do descanso, que é a graça, não é um dia de 24 horas, tá? Esse sétimo dia se estende até hoje e se estenderá para sempre, ele é eterno, ele é a graça, entende? O sexto dia foi até a cruz, o Senhor na cruz, acabou com o Império de Trevas, inaugurou o sétimo dia e esse sétimo dia foi amanhecer no ano 70. Essa metáfora é maravilhosa, né? Porque, veja bem, há uma transição do dia, não há? Você, por exemplo, hoje é domingo, para quem está ao vivo, hoje é domingo, você dormiu ontem no sábado, vamos supor que você foi dormir lá 10 horas da noite, era noite de sábado, você dormiu e você acordou hoje pela manhã, ou seja, houve uma transição de um dia para o outro, de luz, então, o sétimo dia foi inaugurado na cruz, mas ainda estava escuro, por quê? Porque havia todo um período de transição até que o Senhor voltasse no ano 70, então, houve 40 anos de madrugada, entre aspas, entende? Houve uma madrugada entre o sexto dia e o sétimo, então, o sexto dia foi de Adão até a cruz, na cruz, o sétimo dia foi inaugurado e ele foi amanhecer lá no ano 70, onde o sétimo dia veio totalmente para a luz, onde a morte foi definitivamente destruída, onde a lei foi destruída lá no templo, enfim, então, houve essa transição de um dia para o outro, hoje vivemos no sétimo dia, para sempre, graças a Deus, por isso que nós não podemos jamais colocar a nossa vida debaixo de obra de lei, jamais devemos viver em conceitos do antigo pacto, como pecado, como perder, ou não ter a salvação, ou perder, as duas visões são absurdas, tanto você dizer que a pessoa não tem, como dizer que ela tem e pode perder, são absurdos, então, esse domínio de trevas reinou, amado, mas ele já foi vencido, o povo aí acha que ainda está debaixo das trevas, debaixo do pecado, que tem que cumprir lei, tem que viver em mandamentos, tem que, porque não tem entendimento, não sabe que já está no sétimo dia, então, o povo ainda acha que está no sexto, então, a gente não pode, a nossa luta aqui contra a obra de lei, tem gente que escreve, ah, isso aí é uma rebeldia, irmão, como é que você pode ser contra a lei de Deus? Amado, a lei de Deus é a lei do Espírito da vida, ao menos eu entendo assim, porque está escrito, a lei do Espírito da vida é a lei de Deus, é a lei que Deus colocou no nosso coração, não mais em tábuas de pedra, mas na tábua do coração, a nossa Torá é o Espírito Santo em nós, é o Senhor Jesus habitando em nós, entende? Mas o povo insiste em ressuscitar o antigo pacto, insiste em se colocar debaixo de lei, a lei estava enferma pela carne, então, o que que havia lá no Império de Trevas? o pecado que inaugurou as trevas, consequentemente, a condenação, a natureza humana estava viva no sentido de trazer o pecado e trazer a condenação, a natureza humana estava viva nesse sentido e o Espírito estava morto, ou seja, inoperante, antes da cruz era isso, o Espírito do homem estava inoperante e a carne estava viva, não é viva biologicamente, tá gente, é viva no sentido de atuante para a condenação, a carne tornava a lei enferma, ambas atuavam juntas, porque a carne trazia o pecado e a lei era a força do pecado, então a carne estava viva para condenar, para atribuir o pecado junto com a lei, então olha só que maldição, pecado, condenação, natureza humana, obra da lei, ausência do Espírito Santo, olha essa situação do povo antes da cruz, isso é maldição, isso é império e poder de trevas, já notaram que as pessoas até hoje estão lutando para ganhar o Espírito Santo ainda? é só você pensar, você não conhece? A maioria das igrejas aí vem a fazer a busca do Espírito Santo, amado, o Espírito Santo só não habitava antes da cruz, então se alguém está hoje buscando o Espírito Santo, a pessoa pensa o quê? Que ele não está nela, logo ela está em trevas, percebe como é contraditório isso? Você em plena graça está buscando o Espírito Santo, isso não tem sentido, nós somos templo dele, mas isso é o quê? É o sistema ressuscitando o antigo pacto, ressuscitando o poder das trevas. Então, amados, vamos ver aqui as profecias, em especial a profecia que nós vamos ler agora, em relação à obra do Messias. O que Jesus veio para fazer de fato? Jesus, amados irmãos, Yeshua veio para destruir o império das trevas. O Senhor veio para trazer luz para o mundo. Então, as trevas que dominavam desde Adão, o Senhor veio para destruir. Ele veio para desfazer as obras de Adão. Não é que a palavra diz? O Senhor veio desfazer as obras do primeiro homem. O primeiro homem trouxe o pecado, a maldição, aí depois veio a lei para imputar o pecado, a ausência do Espírito Santo, a ausência de Deus, a escuridão, Jesus veio para consertar tudo isso e trazer luz. Veja uma das profecias que falam sobre isso. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler aqui a nova versão internacional. Mas, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Olha que profecia linda. Olha que profecia. o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos num curral. Ou do curral, não é? Ou seja, o que é esse simbolismo de bezerro solto? É liberdade. Aí, isso aqui é a profecia. É a profecia. E o que nós lemos lá no início, em Colossenses 1, é o cumprimento. Ele nos libertou do império das trevas. É isso aqui que nós acabamos de ler. O sol da justiça, o sol é o quê? Luz. Quando não tem sol, está escuro. O sol nasce, a luz vem. Então, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas e vocês sairão como bezerros soltos. Ou seja, vocês vão ser libertos do império das trevas. Vocês vão ser libertos da escuridão. A profecia se cumpriu por meio de Jesus Cristo. Jesus veio cumprir além dos profetas. Aí, veja aqui, Mateus 4. Olha que coisa linda. Versículos do 12 ao 16. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, João foi preso por Herodes, então Jesus ouviu que João estava preso. Aí Jesus voltou para a Galiléia e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali eram duas das tribos de Israel. E Jesus foi para lá, para a cidade de Cafarnaum. Isso aqui já estava profetizado também por Isaías. Que tremendo, não é? Então, o Senhor ouviu que João tinha sido preso, ele saiu, então, e foi para Cafarnaum, lá para Zebulon e Naftali. 14 e 15. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Olha aí a profecia se cumprindo. Que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali junto ao caminho do mar além do Jordão, a Galileia das nações. 16. O povo que estava sentado em trevas. Olha a profecia de Isaías. Isaías profetizou que a luz iria lá para Zebulon e Naftali. Essa ida de Jesus para lá foi o cumprimento da profecia. É mais uma prova de que Jesus de fato foi o Messias e é o Messias. Foi, em relação a judeus. A gente diz, é porque ele está vivo, mas agora ele é Cristo ressuscitado. Mas ele se manifestou como Messias. que o sistema judaico até hoje fica esperando um outro Messias. Não, o Messias já veio. Está aqui uma das provas. Isaías profetizou a terra de Zebulon e a terra de Naftali junto ao mar, ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Jesus é a luz que raiou. Jesus é o sol da justiça, meu irmão, que veio destruir o império das trevas. Então, você, você não, vamos dizer assim, uma pessoa querer ressuscitar esse império de trevas é você negar o poder iluminador de Jesus. Você trazer para a tua vida a obra de lei, jejum, sacrifícios, sábados, dízimos, paga preço e perder salvação e buscar o Espírito Santo. Toda essa maldição diante da cruz, achar que está condenado é um outro ponto. Irmão, pergunta para todos os irmãos se eles estão condenados ou não. Pergunta, irmão, você acredita que você está livre de condenação? Amado, olha, pode ser que um ou outro diga que sim, mas certamente a esmagadora maioria vai dizer que não, irmão, ainda não. Eu tenho que me manter ali, eu tenho que ser fiel ali, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que tomar santa ceia, eu tenho que seguir as ordens da igreja, porque se não, entendeu? Pergunta aí, você, irmão, estamos livres da condenação. O sistema as pessoas não aceitam, eles até querem aceitar, você entende? Se você falar isso, a pessoa até quer declarar, não, eu estou sim liberado da condenação, mas no fundo o coração dela não aceita, a boca até quer falar, mas o coração não deixa. Puxa, eu não posso dizer que eu não estou em condenação, eu sou pecador, Jesus pode voltar ainda, eu vou ficar, eu posso ficar no caso, isso é o que? É o império de trevas na mente da pessoa, irmão. Essa visão de condenado, eu estou debaixo do pecado, eu sou condenado, eu não tenho o Espírito Santo, ou então tem que buscá-lo, ou se tem, diz que teve porque buscou muito, entendeu? Como é que é? Isso são as trevas. Então, olha, não tem heresia maior do que viver debaixo de lei. Ressuscitar obras das trevas, pensamentos das trevas, quando um pregador diz, vem aceitar Jesus, pecador, ele está ressuscitando o império de trevas na igreja. Quando ele diz que você tem que buscar o Espírito Santo, está ressuscitando o império de trevas. Entende? Quando diz que você tem que lutar, senão você vai ser condenado, está ressuscitando o império de trevas. A luz já raiou. como Isaías profetizou, o povo viu uma grande luz. É Jesus. Veja como Jesus se declarou. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou, olha o eu sou de novo aí, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Meu amado, entenda isso, o Senhor é a luz desse mundo, Ele já é a luz, Ele não será. Então, como que as pessoas podem ainda se enxergar debaixo dessa maldição? Você vê que essa cegueira espiritual é terrível? Nós já temos a luz do mundo, a escuridão já foi destruída. mas o povo insiste, insiste, que é pecador, que está debaixo do pecado, no caso, que está debaixo de condenação. Eu falo por mim, né, amado, quantos anos eu vivi em condenação na minha cabeça? E olha que eu sempre fui um religioso muito, vamos dizer assim, muito fariseu, entre aspas, né? Sabe, eu era um religioso ali, todo certinho, tudo, cumpria tudo, até porque quase sempre eu exerci liderança, desde muito novo, né? Com 15 anos ali, eu já estava liderando o grupo na Igreja Batista, então eu sempre estava ali em função da liderança, procurava manter ali aquela posição e tudo, sabe, não sei o quê, e certinho com o horário, e as cerimônias, tudo ali, e mesmo assim, na minha cabeça, eu estava sempre com aquela condenação, sempre, puxa, se Jesus voltar, eu vou ficar, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que fazer mais, porque esse é o império de trevas reinando na mente, o império já foi derrotado, mas o povo insiste em colocá-lo em sua mente. Então vamos ver, abençoados aqui, a atuação da luz da vida, que é Jesus, o que ele fez, vamos ver aqui o cumprimento de alguns pontos, isso aqui é importante, principalmente para você que é novo na graça, meu irmão, esse estudo é muito para você, é claro que os irmãos que conhecem a graça já, é claro que eles gostam desse tipo de estudo e se alimentam, mas esse alimento é principalmente para você que está se achegando agora, e graças a Deus nós temos muitos irmãos que estão se achegando agora para a graça, para você entender que você já está livre, você não tem que viver em obra de lei, preocupado com mandamentos de homens, com cerimonialismo, com medo de perder salvação, com medo de não ter o Espírito Santo, com medo de ser pecador, estar debaixo do pecado, não, amado, você está livre disso, porque a luz já veio, o Senhor inaugurou o sétimo dia na cruz, o sétimo dia amanheceu no ano 70 na vinda de Cristo, e hoje vivemos plenamente a luz do sétimo dia, então você tem que descansar, como nós vimos semana passada, você já está liberto do poder das trevas, da escuridão, então o pecado que trouxe, que inaugurou o Império de Trevas, veja o que aconteceu com ele, Hebreus 9, 26, de outra maneira, necessário lhe fora, a Jesus, ou seria, acho que um português melhor aqui traduzido seria, a palavra seria, de maneira necessário, seria, por que está se referindo ao seguinte, está falando de Jesus em relação à lei, aí está dizendo assim, olha, se fosse como na lei, ou seja, de outra maneira, se fosse como na lei, seria necessário Jesus padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, porque na lei é isso, todo ano se lembrava do pecado, e todo dia havia oferecimento pelos pecados, já havia uma cerimônia anual ali, do sumo sacerdote, para tirar os pecados do povo, ou seja, os pecados estavam sempre sendo lembrados, então, aqui está dizendo, olha, se Jesus fosse fazer como na lei, necessário seria padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos tempos, dos séculos, percebe que os séculos foram já consumados, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, se manifestou, para quê? para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, olha que texto, você está vendo a palavra aniquilar, vem do grego atetaisis, significa tornar obsoleto, sem valor, sem efeito, ou seja, o mal, quando a gente fala isso aqui, às vezes as pessoas se confundem, fala assim, já aniquilou o pecado, mas como assim, Cristiano, tem tantas obras más no mundo, veja, as obras más existem, o pecado, no sentido do desejo da carne pela prática do mal, é claro que o pecado existe, neste sentido, porque o que é o pecado? O pecado é o errar o alvo, o pecado, no caso, antes da cruz, era o quê? Era descumprir a lei, então a pessoa estava em pecado, a lei foi aniquilada, o Senhor pôs fim à lei, consequentemente, pôs fim ao pecado, aniquilou o pecado, então tornou que o pecado sem efeito, é isso que essa palavra significa, ou seja, a obra má, o desejo de fazer o mal, a carne ainda tem, só que o pecado, ou seja, esse desejo mal, essa obra, quando alguém vai e faz uma obra má, sendo um eleito de Deus, ele não tem condenação na vida dele, ele vai trazer consequências ruins, é bom frisar isso, é o que Paulo fala, tudo que o homem semear, ele também se fará, não é o que Paulo fala? Mas isso é nessa vida, não tem a ver com a eternidade, com salvação, a gente luta para não viver na obra da carne, para não trazer o mal, para não escandalizar o nome do Senhor, para não trazer o mal para a nossa vida, mas não com medo de perder a salvação ou estar debaixo de condenação, não, porque o pecado já foi aniquilado, ou seja, como eu falei, atetésis no grego significa sem efeito, obsoleto, ultrapassado, vencido, esse é o sentido, ou seja, a obra má permanece na carne, o desejo de fazer o mal, sim, permanece, mas o mal foi essa condenação, esse pecado foi tornado obsoleto, ele não tem efeito mais de condenar o povo eternamente, você, eu, todos nós, já nascemos livres dessa condenação, porque o pecado foi aniquilado na cruz, ele foi tornado sem efeito, então o pecado ele não tem mais o efeito de morte eterna, vocês compreendem isso? Ele não tem mais o efeito de condenar, por quê? Porque foi aniquilado, a carne ainda deseja fazer o mal, sim, deseja, mas foi aniquilado a condenação, o poder que a carne tinha de trazer a morte eterna e trazer a condenação foi aniquilado, vocês estão percebendo? Ou seja, a condenação que o primeiro homem trouxe, o Senhor aniquilou na cruz, então o império de trevas começou a ser aniquilado ali, fim do pecado, o Senhor também aniquilou na cruz o velho homem, como eu falei para vocês, o velho homem, ele estava vivo, entenda esse vivo não como vivo biologicamente, é claro que estava vivo biologicamente, mas eu estou falando assim, no sentido vivo, no sentido de acusador, no sentido de trazer o mal, trazer a morte espiritual, a carne atuava antes da cruz nesse sentido, o velho homem estava vivo e o espírito morto, ou seja, inoperante, então a carne estava operante, trazendo condenação, trazendo o pecado, a separação de Deus, antes da cruz, a carne estava operante e o espírito inoperante, ou seja, a carne estava viva e o espírito morto, depois da cruz, isso se inverteu, a carne morreu e o espírito foi vivificado, então a carne não mais atua no sentido de trazer condenação e o espírito sim que passou a atuar, então nós temos o espírito hoje atuante, aliás, já nascemos com ele atuante, por quê? Porque o velho homem foi crucificado, ele foi destruído, o velho homem, vocês estão compreendendo? Romanos 6, versículo 6, eu vou ler a nova versão internacional, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, olha lá, ao morrer na cruz, lá fisicamente, o Senhor Jesus matou o nosso velho homem, você tem que entender essa morte, é matou no sentido de trazer a condenação, entende? Mais uma vez, eu tenho que explicar bem isso aí, pode deixar o versículo em tela cheia, abençoada, eu vou explicar mais uma vez, antes da cruz, a carne estava viva, no sentido de atuante, de um, no sentido de um fator de condenação, tá? então a carne estava viva e o espírito inoperante, morto, entende? O Senhor inverteu isso, na cruz ele matou o velho homem, então a carne deixou de ser operante, no sentido de nos condenar, repito, a carne continua tendo desejos maus, sim, mas ela não tem mais o poder de nos condenar, por quê? Porque o pecado foi aniquilado, você acabou de ler comigo isso aí, meu irmão, então, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, olha só, para que o corpo do pecado seja destruído, destruído, algumas versões aparecem desfeito, né? Para que o corpo do pecado fosse desfeito, é até uma versão melhor, poderia até ter usado ela em vez dessa aqui, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja desfeito, fosse destruído, então, lá na cruz, o poder da carne de condenar foi destruído, a carne foi tornada obsoleta, o povo de Deus foi despido da carne no sentido da condenação, está vendo aqui, e não mais, ou para que não mais sejamos escravos do pecado, o que é escravidão? Vamos raciocinar, vamos pensar, o que é a escravidão? a escravidão é você estar preso, não é isso? Antes de tudo, a escravidão não é um aprisionamento? Então, o que o apóstolo está dizendo aqui? Que antes do Senhor morrer na cruz, a carne estava viva, como eu já expliquei o sentido, e escravizava o povo no pecado, mantinha o povo preso ao pecado, porque a carne estava viva, vocês estão entendendo? Então, a carne mantinha o povo preso no pecado, a lei era a força do pecado, você vê que tudo atuava junto, é por isso que a lei, como Paulo diz, estava enferma pela carne, porque a carne atuava trazendo condenação, ela tinha esse poder de condenador do pecado, e a lei dava força para esse pecado, a lei que imputava, a lei que atribuía o pecado, então a lei e a carne caminhavam juntas, mas o que o Senhor fez? Ele destruiu o velho homem, você acabou de ler comigo, ele desfez, e aí, esse aprisionamento, essa escravidão do pecado que havia antes da cruz, acabou, o povo hoje é livre do pecado, então hoje nós não somos mais escravos do pecado e podemos sim dizer não para a carne hoje, por quê? Porque o Senhor já destruiu o velho homem, então você vê, você está vendo comigo, os elementos do império das trevas caindo por terra, está aqui a prova bíblica, o que que trouxe o império das trevas, o pecado? O que que Jesus fez? aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, o que que trazia a condenação? O que que aprisionava no pecado? O velho homem, o que que o Senhor fez? Destruiu o velho homem, está aqui, vamos ver mais o fim do império das trevas? Cristo finalizou a lei, como eu falei, a lei era a força do pecado, o que que Cristo fez? Pôs fim à lei, vamos ler o clássico, Romanos 10, 4, vamos ler, Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, a palavra fim aqui significa fronteira, o término, quando algo termina e começa outra coisa, é isso o sentido do fim, ou seja, o Senhor Jesus foi a fronteira da lei, o Senhor Jesus veio, cumpriu a lei em nosso lugar e nos atribuiu pela graça esse cumprimento e ele morreu na cruz porque a lei exigia sangue, a palavra diz na carta aos hebreus que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados, então o Senhor morreu para cumprir o que a lei exigia, ele nos atribuiu essa vitória então pela graça, então o fim da lei é Cristo o que que significa isso? O fim do império e das trevas irmão vocês percebem a importância de vocês viverem na graça? É você valorizar o que Jesus fez por você por nós vocês percebem a maldição que é você ficar ressuscitando a obra da lei? O raciocínio do antigo pacto? todo esse raciocínio que permeia o sistema religioso todo ele está contaminado pelo império das trevas é por isso que o povo não enxerga o evangelho e só fica nisso é maldição ou perder salvação e tem que fazer campanha tem que tomar santa ceia tem que fazer jejum tem que passar o óleo tem que guardar o sábado tem que ser fiel dizimista e tem que lamber o pó da terra o povo vive desesperado com isso e tem que fazer a campanha porque tem que fazer tem que buscar o Espírito Santo o povo vive nesse desespero e no sistema porque não entende o fim do império das trevas o Senhor pôs fim ao pecado aniquilou então você não está debaixo do pecado a carne continua desejando fazer o mal sim mas você não é mais escravo dela a carne não pode mais te condenar vocês estão entendendo isso? o império das trevas caiu o Senhor aniquilou o pecado o Senhor aniquilou o velho homem destruiu o Senhor pôs fim à lei consequentemente com a queda do pecado do velho homem da lei que era esse trio que trabalhava junto pecado velho homem lei com o fim desses três a condenação caiu percebe? você vê que é uma heresia você se vê condenado como eu me via como muitos hoje se veem fora condenados a má consciência de condenação porque na mente deles eles ainda estão no império das trevas romanos 8 1 e 2 nova versão também internacional portanto agora olha só já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus gente do céu como é que alguém pode não enxergar isso eu pergunto como que alguém pode relativizar isso o sistema mundano religioso relativiza esses versículos aqui é um tal de não é bem assim não é bem assim não é bem sabe amado eles ficam relativizando minimizando o poder do que Jesus fez agora já não há condenação nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque por meio de Cristo Jesus a lei do espírito de vida você lembra que eu falei agora há pouco dela essa é a lei que nós seguimos a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte qual é a lei do pecado e da morte são os 613 mandamentos é a Torá na sua letra a letra mata lembra-se que Paulo falou mas a lei do espírito da vida que é a graça nos livrou da lei do pecado e da morte o império das trevas caiu filho não tem mais condenação de pecado não tem mais morte não tem mais lei não tem mais velho homem para nos tirar salvação por exemplo e aí você vê que foi uma como é que é aquele termo aquela brincadeira de dominó é quando você coloca os dominó as pecinhas de dominó aí foi um efeito dominó você derruba o primeiro vai cair num por um foi o que Jesus fez ele começou destruiu o pecado destruiu o velho homem pôs fim a lei foi um atrás do outro e aí ele tirou a condenação porque se não tem pecado não tem lei não tem o velho homem condenando condenação não há você vê como é que as coisas se encaixam perfeitamente e aí como consequência disso o espírito santo pode vir habitar no seu povo 1 Coríntios 3 16 não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o espírito de Deus habita em vós antes da cruz não tinha isso filho porque antes da cruz era império de trevas agora no império do reino de Cristo não é espírito santo em nós percebeu a mudança antes o estado de trevas o poder o império de trevas agora é o reino de Cristo é uma pena que muitos querem e tentam e lutam para viverem por falta de conhecimento por isso que a palavra diz o povo perece por falta de conhecimento é uma pena que esse povo insiste em ressuscitar o império das trevas na vida deles a nossa luta aqui para pregar a graça é para tentar minimizar isso levar essa palavra ao máximo possível de pessoas para que elas entendam que no calvário as trevas caíram o sol da justiça veio Jesus disse eu sou a luz do mundo essa luz veio para acabar com aquelas trevas aniquilar o pecado aniquilar o velho homem aniquilar a lei destruir a condenação Jesus pôs fim em tudo isso e trouxe para nós a presença do seu Espírito Santo que o povo tanto almejava lá antes da cruz o salmista orou não orou Senhor não retire teu Espírito e olha que o Espírito nem habitava o Espírito visitava nós até escrevemos recentemente eu coloquei um texto meu aí no portal sobre isso o Espírito Santo não faz visitas procura lá no nosso portal dá uma pesquisada lá que você vai encontrar o Espírito Santo não faz visitas ele fazia antes da cruz o Espírito Santo vinha para cumprir lá um propósito e se retirava ele não podia habitar em ninguém por causa do pecado então o salmista não retire Senhor o Espírito Santo da minha vida o povo naquela época almejava a presença mas não podia ter hoje nós temos hoje nós vivemos totalmente aliás conciliados nós nascemos conciliados aquele povo lá diante da cruz foi reconciliado assim como a criação também fora isso é o poder da salvação hoje nós não vivemos mais debaixo do pecado nós somos novas criaturas abençoados com todas as bênçãos selado com o Espírito não há condenação em nossa vida não vivemos mais debaixo da lei estamos totalmente conciliados com o nosso Senhor para sempre e não há morte não há morte a morte também acabou quando esse corpo essa máquina biológica aqui acabar vamos receber uma nova vestimenta o corpo glorificado não veremos a morte porque Jesus já acabou com tudo isso então viva nesse descanso amado entenda isso o Senhor já reconciliou consigo todas as coisas e já acabou com o império de trevas para sempre e eu encerro com 2 Coríntios capítulo 5 verso 19 pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo o cosmos fora reconciliado não imputando aos homens as suas transgressões os seus pecados está vendo e nos encarregou da palavra da reconciliação é o que nós estamos fazendo aqui pregando a palavra da reconciliação dizendo que Deus não imputa mais aos homens os seus pecados o Senhor já reconciliou consigo os seus eleitos e a sua criação nós somos um espírito com Deus somos seus filhos louvado seja Deus por isso e não vivemos mais em trevas entenda isso você eu todo o povo de Deus já foi liberto definitivamente do poder das trevas as pessoas e e a sua criação e a sua criação é